Como é que foi isso? A senhora foi acordada com esses bandidos já dentro de casa? Eu acordei com esses bandidos dentro do meu parto. Estava com tanto sono aquele dia, quando eu acordei ele veio maior susto com aqueles dois caras mexendo no meu guarda-roupa. Aí eles pegaram... Quando eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí ele já vem... Me amordaçou, pegou uma tira de pano de prato e me amarrou a boca. Eu quero uns dois mil reais, uns dois mil reais. Tem esses dois mil reais aqui, nós sabem, tem, falaram pra nós. E foi eu se perguntando onde que estava o dinheiro, eu falava que não tinha, falava que tinha, que eu tava mentindo, que já pegou meus documentos, já pegou tudo. Aí depois pra mim, eu falei, moço, não tenho esse dinheiro, tem. Aí eles falaram assim, eu falei, pra mim, me ver livre deles, eu falei, o dinheiro eu guardo com a minha mãe, que é onde é o quarto da sua mãe. Eu falei, aquele quarto, vocês passaram por lá. Aí ele foi lá, cartou a bolsinha da minha mãe também, pegou todo o dinheiro da aposentadoria dela, pegou toda a papelada dela, até receita de médico levou. E aí depois, escaparam tudo, juntaram os documentos do carro, juntaram os documentos do meu documento, puseram tudo dentro da bolsa, pôs a bolsa no ombro e falou, agora você vai pra gente. Eu falei, não posso ir, eu tenho que ficar com a minha mãe. Vai sim, sua mãe pode ficar bem sozinha. Aí já foram saindo, pegaram a chave lá na estante, que eu não sei como não sabia, já sabia qual é que é a chave da porta, abriu a porta, abriu o portão e entrou com maior facilidade no carro. E já queriam me pôr no porta-mala, eu falei, não pôr no porta-mala. Aí me jogaram no banco de trás, fez eu deitar no banco de trás, pegou o tapete do... eu tinha posto um pano assim pra cobrir o chão do carro, pegou aquele pano e enrolar na minha cabeça. Mas no carro eu soltei, eu puxei o pano. E aí eu vi a cara do motorista, que ele tirou totalmente à toa. E aí me levaram na cidade, me levaram na cidade pra... E durante o... ah, durante o percurso eles falavam no meu celular. Falava, tudo bem, cara, tudo bem, tudo bem, só falava a cara, cara. Aí depois me levaram na cidade, mas eu tinha a impressão que era cidade, porque dali eu via o poste. Aí eles pegaram lá numa casa, lá que não sei onde que era, pegou um montão de fio. Eu achava que era corda, mas depois que eu vi que era fio. Aí abriram a porta do carro, jogou em cima de mim e voltou comigo pra mata. Aí lá eu falei, agora é o fio de tudo. Aí depois de lá eles me amarraram, me amarraram. E eu tentei comer, ele falou, você quer morrer mesmo? E o outro, não esse que tá aqui, o outro falava, vamos matar essa velha, vamos acabar com essa velha. Mas a senhora vê de repente numa cidade do interior, pacata, essa violência toda? Então, a cidade dizia que não tem nem 800 pessoas de família. Quanto tempo que a senhora ficou nas mãos deles ali? Olha, ele era mais ou menos umas duas horas da manhã quando eles entraram na minha casa. Quando eu cheguei em casa, que eu voltei pra minha casa, eu vim de ser umas seis e meia por aí. Então eu não sei falar pra você quanto tempo eu fiquei ali no poder deles. Porque nesse período nós fomos na cidade, botou na mata, ele me amarrou lá, depois falou tchau, fica com Deus aí, viu? E aí eu fiquei tentando me desamarrar, mais ou menos uma hora, mais ou menos, eu fiquei tentando me desamarrar. Aí eu fui procurando o caminho, fui, entrava num trilho, não dava, fui até no final da roça de milho, não achei caminho. Voltei, achei o asfalto, aí eu fui até na cidade e fiquei com medo de encontrar com eles, aí eu bati numa casa de uma esquina lá e pedi ajuda. Ainda bem que a senhora ficou com Deus, né? Ainda bem, né? Ainda bem, eu acho que ele estava mesmo. Eu vi o que não fizeram, podiam ter feito muito pior comigo, né? Qual que é a sensação de encontrar esse pessoal preso aí? Qual que é a sensação da senhora de encontrar isso? Me dá um... muito nervoso. Sente aliviado, né? E deles preso? Ah, sim, com certeza. Ok, obrigado.